Já foi demais pra mim Ninguém pode mudar Porque meu coração Me obriga a te amar Se eu pudesse te esquecer Te arrancava do meu peito Para nunca mais te ver Pra não ter jeito De te lembrar Dos momentos que vivemos Nossa história de amor Na distância nos perdemos Até que acabou O nosso amor Pra não chorar Vou pedir que você não mais me procure Vou guardar essa lembrança Até que cure Essa dor que levo no meu coração No coração No coração Pra não chorar Siga em frente seu caminho De aventura Se você se arrepender Dessa loucura Por favor Por favor Me procurar Me procurar Dos momentos Pra não chorar Pra não chorar Se você se arrepender Dessa loucura Por favor Por favor Não volte a me procurar Me procurar Me procurar Montes mundos Geral Gu fazer Na minha vida Com o amor A CIDADE NO BRASIL